oi oi pessoal espero que com você estejam tudo bem pessoal eu só quero esclarecer uma dúvida e também mostrar a prova de pagamento é para vocês da golden mines é que você ganha dólar é uma mineradora de dólares pessoal eu quero falar para vocês que não precisa de referência para fazer saque algumas pessoas estão me perguntando e o cashpoint é se eu não tiver referência eu não consigo fazer saque não precisa de referência você não precisa é indicar ninguém para você fazer os seus saques e outra coisa você também não precisa investir para você está comprando o seu minerador que vai ser um gnomo não precisa porque pessoal é bem simples você vem aqui ó em pontos de caixa tá vendo que tá zerado aqui mas só que tem aqui uma explicação sobre isso agora vou fazer a tradução vou deixar um vídeo para vocês passo a passo sobre é esta mineradora de dólar tá bom abaixo desse vídeo aqui dá uma olhada aqui ó aqui ó aqui no bio questões frequente resposta para eles aqui ó cashpoint são acumulado mesmo que você não tenha referências tá ouvindo novamente cashpoint são acumulados mesmo que você não tenha referência com cada reposição de qualquer usuário do total de usuários que são um total aqui de 96.953 até o momento aqui como você pode ver aqui ó o total aqui ó desse total geral aqui ó 10 por cento do valor que eles colocam é dividido por toda a rede então quer dizer daquele total cada um que investir na rede aqui 10 por cento do valor de todo mundo é dividido e por todos participantes na rede só que você vai entrar aqui então porém você vai ter que entrar todo dia aqui na mineradora para que você vai entrar para vir no bônus diário aqui ó para você clicar aqui no bônus diário dá um clique daí aqui ó você vai clicar aqui e vai obter o ouro e com esse ouro você juntando aqui o ouro você compra o seu minerador de forma totalmente gratuita porque se eu vim aqui em contratação de gnomos que são minerador dá uma olhada sem ouros vai valer ó esse daqui vale sem ouros se eu vim aqui diariamente ó eu vou ganhar por dia entre 10 a 50 ouros quer dizer se eu ganhar apenas 10 ouro por dia em 10 dias eu consigo contratar comprar aqui ó comprar um gnomo para começar a aumentar minha renda mineira para mim entendeu então eu quero avisar vocês não precisa do cashpoint outra coisa a prova de pagamento dá uma olhada aqui ó recarga de pagamento você vai dar uma olhada nos últimos saques aqui ó vou mostrar para vocês aqui ó 100 dólares que foi dia 23 agora do um 10 dólares que foi dia primeiro dia 28 quer dizer porque é o contrário né 28 do 1 e aqui ó dia 31 do 17 dólares 57 centavos que foi hoje agora eu venho histórico da payer aqui ó descontou um porcento custa aproximadamente a payer de desconto então quer dizer que daquele total aqui dá uma olhada de sete dólares e cinco e 53 caiu para sete dólares e 45 centavos se eu clicar aqui para mostrar para vocês vocês vão ver que é da gold mines usd só que eu quero deixar para vocês também a versão em rubro para você usar a versão em rubro para você minerar rubro vai ser a mesma coisa da vista da versão em dólar você vai seguir o vídeo passo a passo que eu vou deixar para vocês só que esse vídeo vai estar na versão dólar entendeu só que a mesma coisa o mesmo funcionamento você vai usar para a versão em rubro que quer dizer se você não conhece ainda você pode conhecer as duas versões se eu clicar aqui em rubro edição vai vir para cá daí aqui você conhece a versão em rubro vai ser a mesma coisa beleza então aí fica aí o esclarecimento de toda dúvida você consegue sim fazer o seu saque minerar ganhar dólar ou rubro de de forma totalmente gratuita sem investimento nenhum e consegue fazer seus saques tá tudo esclarecido e continua pagando como você acabou de ver as provas de pagamento então tchau tchau aí para vocês pessoal e sucesso aí em tudo pessoal tchau tchau